O governo federal lançou o programa Água nas Escolas, que prevê a construção de 2 mil cisternas para abastecer com água potável instituições de ensino nas áreas rurais e de periferia no nordeste do país. A expectativa é levar água de qualidade a 100 mil alunos em cerca de 350 cidades. O Água nas Escolas é resultado de uma parceria entre o Ministério da Cidadania, o BNDES e a Fundação do Banco do Brasil. Segundo o acordo assinado nesta segunda-feira, serão investidos 60 milhões de reais no novo programa, que vai levar água potável às escolas da região nordeste. Nesta primeira etapa, está prevista a construção de mais de 2 mil cisternas em escolas públicas rurais e da periferia do nordeste. Mais de 100 mil alunos serão beneficiados de 350 municípios da região. Temos certeza que, com melhores condições de infraestrutura, haverá ganhos na qualidade de ensino, no rendimento dos alunos e no dia a dia das famílias. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do programa e disse que o exército brasileiro também vem trabalhando para abrir poços artesianos e levar água aos nordestinos que sofrem com a seca. Nós aqui, às vezes, não damos muito valor à água. Temos em abundância. Lá, quando você vê um velho nordestino, uma senhora de idade, com a pele enrugada, entrando debaixo de uma bica d'água, não tem preço a alegria daquela pessoa. Parece que viemos na mega-sena. Então, você vê que a gente vai ver com a pele emagre, não tem preço a alegria daquela pessoa. Vamos lá. Obrigado.